Fala minha gente, todo mundo bem aí? A gente terminou agora de gravar mais um vídeo Mais uma coreografia pra vocês Um remix como é de costume Olha o estado, com as costas Essa cansa hein, essa é a sua Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreve no canal aí embaixo Curte, compartilha, comenta Ok? Ajuda a gente aí Elaçou? Mami, tu tá bien buena Che violeta que quema Mami, tu tá bien buena Te quero tener Até o amanhecer Porque tu tá muy buena Pra saborearte morena Eu te lo quero hacer Até o amanhecer Na-na-nai Na-na-na-e Soil Neil Eu te miro, tu me miras como um anjo por dia Pero na noite, tu és uma diabólica Tengo uma llave para montarte de minha nave E levarte a um mundo que eu sei a ti te encanta E esta noite, não fomos no party Eu sei que tu queres e tu também o sabes E eu estou para dar-te seguidão, dale So baby, cógelo suave I'm down for what I'm so baby, what to do? A last man was a joke, so now she's bulletproof I do it better, I get it in any weather I don't care, yeah, me gotta problem with it I'm telling you que yo Que no merecito esos besos calientes Y tu, que viene pa'rriba de mi a matarme Y yo, yo no tengo miedo, no voy a quitarme Y no, I know Porque mami, tú estás bien buena Y violeta que quema Te quiero tener Hasta el amanecer Porque tú estás muy buena Pa' saborearte morena E tu me dices pra onde vamos A terminar o que começamos Somos na nave, lugar de anos Sem importar o que gastamos It's only me Que não merecito esos besos calientes E tu It's only me Que vem pra cima de mim Let's call me yo Come on Eu não tenho medo, não vou quitarme E não Porque mami tu estás bien buena Coleta que quema Que eu não tenho Eu não tenho Até o amanecer Porque tu estás muy buena Para saborearte morrena E eu não quero fazer Até o amanecer E Electrônico Freedom L-Engineering Who it is It's Santa Molden, baby